Ô, 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 Maicon Tu viu que o Neymar assumiu Assumiu, ó Declarou o voto pro Bolsonaro, velho? Não declarou, né? Ele fez um videozinho Não, declarou Foi outro Tá aí, ó Neymar declara voto Para Bolsonaro Tem que ver isso aqui Foi no Instagram, pô Não foi isso aqui, não? Não sei, deixa eu ver Para quem ainda tinha dúvida, Neymar acabou de postar esse vídeo do TikTok apoiando o Bolsonaro Foi melhor E isso, cara Foi melhor Caralho Caralho Tu acha que vamos tirar ele da Copa agora? Porra, bicho Oi? Vamos tirar ele da Copa agora, né? Aí não, aí não, né? Aí não, né? Não mostra o outro vídeo lá Que era meio estranho dele Agradecer o Bolsonaro, velho Ah, tá Tem esse aqui, ó Que ele Ele foi agradecer o Teve uma visita do Bolsonaro No instituto dele Ele não tava Tava até ali Não sei se tu viu Tava aqui? Voltou lá Tava lá embaixo Tu passou Aqui, ó Fala, presidente Bolsonaro Tarcísio Bolsonaro, Bolsominion Bolsonaro, não, lógico É lógico, né? Bolsonaro, Bolsominion Neymar, Bolsominion Fala, presidente Bolsonaro Tarcísio Michele Passando pra agradecer A visita ilustre de vocês Queria muito estar junto Mas infelizmente Estou longe Mas na próxima vez Estarei junto, tá? Espero que vocês aproveitem Essa visita aí no instituto Que é o meu Maior gol Já que eu fiz na vida E eu tô muito feliz Que vocês estão aí, tá? Beijo enorme Fica com Deus Tchau, tchau Mano Deixa eu ver aqui Esse aí não tá mais Pagando imposto Porra, mano Não há publicações? Aqui? Foi isso aqui? Ou foi no story? Dá uma olhada aí Não, parece que foi só no Foi só no TikTok mesmo Foi aquele vídeo Foi engraçado Foi engraçado Foi a postagem Que tá aí embaixo do vídeo Não sei se tu viu Lá no Twitter Aí, ó Lá embaixo Mais embaixo Ah, tu abriu isso aí Tá aí, ó Neymar e Bruno Marquezine Mais uma vez Em lados opostos Tu acha que ele fez isso Só pra deixar raiva Não, acho que ele é Bolsominion mesmo, né? Ele não deve nada a ninguém, né? Ah, deve a Receita Federal Só Mas Não faz, né? Agora foi o Bolsonaro Agora já era Mas meio que tipo assim Ele não é um cara Que depende de influência, né? Ele depende de De ser convocado pro jogo Então Ele é um cara Que teria a liberdade Pra Bom, mas eu quero ver Esse vídeo de novo, velho Quero ver esse vídeo de novo, velho Cara, eu tô tentando Eu tô tentando Absorver isso aqui, tá? Absorver isso aqui Vai no TikTok dele Vê se isso é real E não é meme, cara Não, não tem como ser Ele fala Ele justifica É verdade, velho Ah, mas ele virou O ídolo da Da extrema-direita Agora, né? Não tem como Cê é louco E eu aposto Que ele fumou Baseadinho Nas férias Com certeza Ele desativou os comentários Olha aí Olha que arrombado Ele desativou os comentários Caramba, será que ele acha Que é tipo BBB? Porque ele é rico Há muito tempo Acho que ele não tem noção Do que é uma eleição, né? Também acho que não, né? Cê é louco Ou ele sabe, né, mano? Aliás, ele tem a liberdade Pra falar e defender Quem ele quiser, tá? Mas Sei lá O Neymar Ele sempre foi tão midiático Mas tão midiático Que em época de eleição Se bem que ele já apoiou Aécio, né? Na eleição passada Ele não declarou voto Mas agora ele falou Bolsonaro Ele falou Ah, foda-se Vou apoiar o Bolsonaro E, cara Eu vou dizer assim É surpreendente Ele ter dado as cara Mas que ele É Bolsonaro Eu acho que isso não é dúvida, né? Alguém tinha dúvida De que ele Ia votar no Bolsonaro Fazendo esse vídeo ou não? Mesmo ele não fazendo esse vídeo Já sabia que ele ia votar no Bolsonaro Tá ligado? Tipo A cara do Neymar Votando no Bolsonaro, velho Não, é mais engraçado Michael, não sei se tu ouviu Mas a Michelle Bolsonaro Criticou a Bruna Marquezine Esses dias, cara É, eu vi Criticou a roupa que ela usou Lá na Semana da Moda Lá em Paris Enquanto o Kanye West Elogiou e repostou O vestido dela Olha aí Ah, e quem que vocês confiam mais? A Michelle Bolsonaro Ou no Kanye West? Quem que tem mais Grammy? É, rapaziada É, rapaziada Neymar é 22 Vocês vão deixar de apoiar o Neymar Na Copa do Mundo? Vocês vão deixar de apoiar o Neymar? Isso, velho Meu amor de Deus É o Neymar? Vocês vão deixar? Eu não vou Então foda-se quem ele vai apoiar Na real, né Neymar gênio demais Por quê? O que rolou? Eu quero ver o que a galera está falando sobre isso Olha, está em alta aqui Vamos ver os comentários da galera Neymar declara a voto do Bolsonaro E faz dancinha a apoio ao candidato Beleza A declaração de voto Deu Neymar no Bolsonaro É meramente o retrato Perfeito do que é o Neymar fora de campo A comunicação via deboche Dancinha Sem nenhum argumento Para refletir uma completa Alienação E um completo desinteresse pela vida Sempre foi Sempre será assim Ah, tá Tu é o tio dele? Neymar acordou nessa vibe Fazer o quê? Agora vou ter que me engolir Fazer o quê? Twizz 257 prêmios Neymar Zero Copas Zero Bolas de Ouro As únicas As únicas coisas que eles não Ele não tem A galera cita, né Não tem um campeonato italiano Esse Neymar foi um fraco, hein Tite Olha, eu quero ver você jogando pela esquerda Neymar Não, 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 não Oi, 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 oi Oi, 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 oi Não, não, não Ai, ai Caramba, minha relação Sabe o que tem muito em comum entre Luciano Hang, Emerson Fittipaldi, Nesp, K e Neymar Que apoiam o Bolsonaro? Milhões de impostos atrasados Nossa, mas é sempre meio um papo, né Tipo assim Você, tipo assim Você é da mídia, assim Vamos pensar aqui É O Whindersson O Whindersson declara a voto do Bolsonaro Ai, você foi maldoso com a Luísa Ai, você destruiu a vida da Luísa Ai, você é um machista Você não ajudou ela quando ela estava sendo atacada Vamos ficar lembrando das piores coisas que ele já fez Só por ele apoiar um candidato, tá ligado? Mas também que se foda, né? Enfim, Neymar Eu não vou A Copa tá aí E ele é esperto, né? Ele não declarou o voto lá em maio Ele declarou, tipo, faltando uns dias E faltando um mês pra Copa, velho E aí E aí E aí